O ginásio Arrudão recebeu o confronto entre Marreco e São José de São Paulo. O Marreco teve a iniciativa do jogo e criou as primeiras oportunidades. Faltava caprichar nas finalizações. E quem não faz leva, o castigo veio. Escanteio para o São José e na sobra Wesley fez 1 a 0, faltando oito minutos para terminar o primeiro tempo. Em outro vacilo do Marreco, cruzamento da esquerda para Índio empurrar para o gol. 2 a 0 São José. O Marreco não desistiu e na tabela de Léo Brum e Atirson, Léo mandou no ângulo 2 a 1. Na volta do intervalo, Ligeiro recebeu na esquerda, cortou para o meio e mandou no canto, empatando o jogo. A partida ficou emocionante. O São José teve grande chance para fazer o terceiro, mas a defesa do Marreco salvou. O Marreco queria a virada e pressionou, até que Canhoto deu esse passe para Ligeiro anotar a virada do Marreco. 3 a 2 foi o resultado final, que deixa o Marreco em sétimo lugar na tabela.